Abertura 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 I 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 E quero despedir Que seja só o recomeço Rio a asa solta Voa alto Eu não esqueço Abre as asas e vai Todas as tuas asas As minhas também Abre as asas Eu fico bem Abre as asas e vai Abre as asas e vai Eu fico bem Abre as asas Abre as asas E vai das tuas asas As minhas também Abre as asas e vai Abre as asas e vai